Música Falar das chuvas intensas que caíram no final de semana e provocaram estragos em Nova Friburgo No bairro São Jorge a água chegou a mais de um metro e meio em algumas residências Moradores agora estão contabilizando os prejuízos, acompanhem só A casa de Fabiana foi uma das mais atingidas na localidade A força da água era tão forte que parte do muro quebrou Foi um susto enorme, um susto que eu nunca imaginava que isso podia acontecer na minha casa com a gente A água misturada com a lama invadiu a casa e comprometeu parte dos móveis O medo é de que uma nova pancada de chuva possa piorar ainda mais a situação dos moradores Em primeiro lugar a vida dos meus filhos, aqui não Aqui não, ver se eu acho um lugar mais tranquilo, que não vá água, não tem morro, não tem nada disso De acordo com a Defesa Civil, o maior índice de chuva registrado no sábado foi no bairro São Jorge Em menos de uma hora, mais de 80 milímetros só naquela região O córrego que passa ao lado da casa de Fabiana estava assoreado A galeria não deu vazão e a água acabou invadindo ruas e residências Ontem mesmo e hoje a subsecretaria de conselheiro está fazendo a limpeza A gente acredita que com a limpeza não vinha a ocorrer de novo Olha, na sexta-feira a gente exibiu aqui no SBT Cidade uma entrevista da Raiane Costa Com o secretário municipal de Defesa Civil, Coronel Mori A gente falava exatamente da previsão de chuvas para o início do ano e olha só o que aconteceu Em nota, a Prefeitura de Nova Friburgo informou que a situação dos moradores da rua João José Serqueira No bairro São Jorge é recorrente Diz que não há imóveis interditados apenas atingidos por lama e água Sem afetar a estrutura dos mesmos Para um pouquinho, anota aí, mostra de novo a imagem Olha só essa casa com a parede aberta, a água levou parte da parede Será que esse imóvel realmente não corre risco, Prefeitura de Friburgo? Olha, o governo já realizou a limpeza da rua e auxiliou na limpeza dos imóveis Agora uma ação, já que a situação é recorrente, segundo a própria Prefeitura Alguma ação tem que ser feita para evitar esse tipo de acontecimento ali naquela região Os moradores não aguentam mais isso, né? Tchau Legenda Adriana Zanotto